Olá pessoal, eu estou aqui, olha, em frente ao Shopping New Mall, aqui na rua João Teodoro, fica aqui quase de esquina com a rua Évaltier, aqui a loja, olha, Jordani Modas, número 1105, gente, aqui está a loja, aqui é fabricação própria, coleção em jeans, gente, fabricação própria aqui, a loja está com linda coleção aqui de vestidos, modelos, saias, vários modelos aí bacanas, gente, preço bom, porque é fabricação própria. Gente, a loja também aqui está com uma coleção muito legal aqui, olha, de saídas de praia, gente, olha, R$19,99, a sarara inteira aqui, olha, vários modelos de saídas de praia, olha, aquelas bordadas, né, em linha, em linha, vários modelos, em linha, tem muitos modelos bacanas aqui, gente, olha, R$19,99, e aqui, olha, mais modelos, R$24,99, gente, olha só, está mostrando um pouquinho aqui para vocês, tá, porque tem muita coisa lá atrás, tem muitos modelos de vestidos, eu vou estar mostrando tudo para vocês aí, vários modelos, olha, gente, voltando a mostrar aqui para vocês essa saída de praia, aí são vários modelos, R$20,00, gente, R$20,00, aí são vários modelos, e aqui, olha, vai ter R$14,99, essas blusas aqui em linha, que são lindas, olha, gente, em linha, os modelos aqui bem bacanas, gente, olha só, em linha, clientes na loja, a loja vende muito bem, porque é fabricação própria que a loja, arrasa aqui nos preços, gente, aí mais modelos, olha, aqueles preços lá, R$24,99 no atacado, e R$30,00 no varejo, tá, aí tem esse aqui, olha, de R$20,00, tem preços muito bacanas aqui, gente, preços variados, gente, aqui está o contato da loja, mas eu vou deixar aí no visor, gente, nós estamos aqui com a Ângela, ela vai falar um pouco aqui, olha, pessoal, da coleção do jeans para a gente, jeans feminino, né, Ângela? Sim, temos bastante modelos, aí vai ter blaisinhos, né, Ângela, olha só, gente, aqui tem blaisinhos, jeans lindo, temos blazers, esses aqui, ó, você pode ver, temos blazers com o bolsinho rasgadinho, para quem gosta de uma coisa mais... Esse ali tem um desfiadinho do ladinho no bolso, né, Ângela, olha, é do ladinho, tem esse aqui na bolsa, esse outro tem um detalhe em couro, né, dos ladinhos também, com botões, tem esse daqui com essa tonalidade e tem esse aqui com essa tonalidade também no claro. Nossa, esse está lindo, olha só, gente, esse daqui, lindo, show, eu amei esse blazing jeans, ele tem esse detalhe aqui, olha, é, diferenciado aqui, ele é jeans puro, né, Ângela? Esse aqui, esse, ele é 100%, olha o botão dele, gente, ele é 100%, e o tamanho menor também, né? Temos, temos outros modelinhos que eu vou mostrar para vocês. Tá, aí a gente vai mostrar mais para cá, ó, Ângela, dessa branquinha, gente, olha, vai ter verde, vai ter a rosa, né, dessa modelo, aí agora aqui, né, Ângela, vai ter saias para todos os gostos, gente, vai ter saias aqui para todos os gostos, saias mais curtas, mais clarinha, mais escura, com detalhe desfiadinho do lado, né, Ângela? Com botões, olha, gente, com botõezinhos ali, com bolsinho, a saia midi, né? Olha só, rasgadinha midi, bem para usar com tênis, olha o outro modelo, gente. E essas são as midi também, que está vendendo super bem agora, nessa época final de ano, pessoal, com a coisa diferenciada com o cintinho, olha aqui, nós estamos nessas duas cores, no claro, no escuro. Olha só, gente, as três cores aqui que ela colocou, olha, mais clarinhas, as três são midi, né, Ângela? Sim, são midi. Ó, mais clarinha desfiada, um pouco mais escura, e a mais escura um pouco, e olha só essa outra aqui, gente, olha. Desfiadinho aqui, olha, embaixo aqui no barrado, com botões, com bolso, muito bonita. Olha a outra, moda evangélica, sim, mas essas aqui que a gente está mostrando, servem para moda evangélica, e servem para quem gosta de uma moda aí mais comportada, né, Ângela? Aí olha a outra só, gente, que linda essa daqui, olha. Essa é estouro de venda, gente. Nossa, que linda. Longa. Essa é longa, arrasou essa saia, olha só, gente. Deixa eu tirar aqui, olha aqui, ó. Com elástico, né, com cinto, com cinto, com bolsinho. E ela é longa, né, o modelo longo. Essa é longa. Agora, Ângela, vamos falar os valores, né, dessa saia maravilhosa aqui. Essa é a melhor parte, essa é a melhor parte. Ah, essa é a melhor parte, gente. A melhor parte sempre fica para o final. Quem vai satisfeito depois de amar as peças, certo? Olha, nós temos aqui, essa daqui com rasguinho, temos tamanho P, M, G e GG, com rasguinho, bolsinho. Essa daqui é uma saque para R$40,00. R$40,00, gente. Mas isso daí é só comércio, gente. Cliente pode chegar aqui na loja, a gente pode conversar. Dependendo da quantidade de peças que for levar, ela ainda vai dar aquele desconto aí, olha, né? Descontão. Descontão. Vai fazer para satisfazer o cliente. Aí, aqui, como eu falei, tem essas duas cores, tamanhos, olha só. Essas duas estão lindas. Ao 48, para quem procura saia midi, 48, a gente tem. Até o 48? Do 38? Ao 48. Olha só, gente. Do 38 ao 48. Com elástico, com cintinho, modinha. Com cintinho, com elástico, ela tem o detalhe de elástico atrás. Ô, Ângela, vamos mostrar para o pessoal o modelo dela atrás? Deixa eu pegar para você ver uma. Olha aqui. Olha só, gente. Ela tem um detalhe aqui, olha. O modelo aqui de elástico aqui, olha. Que ajusta aí conforme a cintura. Ela tem cintinho. Sim. É muito linda, gente. Esse aqui, para quem tem a cintura fina, que tem aquele problema de cintura fina, quadril largo. Esse aqui cai super bem, porque a pessoa pode amarrar, o elástico ajusta, a cintura, fica bacana. Gente, agora nós vamos falar a coisa que é melhor de todas, que vocês estão esperando. O preço. Ângela. Olha só. Gente, eu vou falar... Quer dar boa notícia? Não. Eu acho que eu vou falar até baixinho, porque vocês vão cair na cadeira. Vocês vão sentar no sofá, vocês vão cair na hora que vocês... Que eu ouviu o preço, que eu vou falar. Essas saias aqui, do 38 ao 48. Olha, essa aqui eu esqueci de mostrar, mas também, olha só. Com bolsinho, eu vou mostrar para mim. Linda. Essa está linda. Com bolsinho, com botões. Ela tem um detalhe aqui no barrado. A gente já mostrou ela ali em cima, né, Ângela? Atrás. Olha só o detalhe aqui, diferenciado aqui, olha. Do detalhe aqui no elástico. E com bolsinho, gente. Muito bonita. Para quem veste aí uma moda evangélica, está arrasando esses modelos de saia. Ângela, vamos falar o valor, né? Vamos falar o valor, porque eu sei que o cliente... Ele vai ficar, assim, surpreso com o valor. Gente, essas saias, três modelinhos, por apenas R$35,00 no atacado. Gente, deixa eu repassar para vocês. R$35,00. R$35,00. Apenas R$35,00 no atacado. O atacado aqui da loja, a partir de seis peças aí variadas, tá? Sim, você pode estar variando. E essa saia vocês vendem também no pacote? Sim, temos o pacote com 24 peças. Pacote com 24 peças vai fechar melhor ainda o valor aí para vocês, gente. Olha... Para vocês aí que revendem. Tomar um café, sentar... Aí tem aquele outro modelo aqui, mais básico, né, Ângela? Olha, olha, esse, que nem eu falei. Para quem gosta de uma coisa assim, não muito, né? Aham, mais discreta, mais sem rasgos, sem muito detalhe. Ela é um modelo mais básico. Gente, olha, R$35,00 também, tá? Ela deixou o mesmo valor das outras, essa mais clarinha. E aqui, uma coleção que está arrasando. E as saias longas também, gente. Olha o modelo da saia longa, gente. Linda demais as saias longas. Linda. Olha, tem a mais escura um pouquinho, com botões na frente, com fenda. Olha só, gente, eu vou até focar aqui mais para vocês, olha. Botões na frente, com fenda. Olha o outro modelo aqui, gente. Essa aqui, ela tem um detalhe maravilhoso. Aqui, ó, ela abre, tá vendo? Ela faz um caindo. Essa daqui, ela é a vazê, né? Vazêzinha aqui dos lados. E a fenda aqui na frente, olha, acompanhando aqui os botões. Linda. E, gente, R$40,00. Apenas R$40,00 essa saia no atacado, tá? Aí tem esse outro modelo mais escura, né, Ângela? Sim, tem essa daqui. Essas daqui, elas são... Essa é o mesmo modelo daquela, muda só a cor, né? Só tem a opção, de repente, de estar com o guarda-roupa muito claro, que é uma coisa para dar uma quebradinha. Essa é mais escura, com o tom manchadinha. É, essas daqui. Mas estão lindas as saias, gente. Essas daqui são com laicra, para quem gosta de uma coisa mais justinha e soltinha. Aqui embaixo, essa aqui é com laicra. Laicra maravilhosa, um tecido fio. Essa aí é com laicra. Essa é com laicra. Viu, ó? Esses modelinhos com laicra. A pessoa pode ter a questão de ter, né? De ficar uma coisa mais justinha, mais socialzinha. E essa outra longa aqui também, linda. Olha só, gente, esse outro modelo aqui. Gente, olha só. Cada modelo mais lindo do que o outro. Essa eu reparei que ela tem também elástico ali em cima na cintura. É um detalhe até embaixo, quase aqui no meio, em botões. Ela tem fenda, igual essa daqui, olha. É com fenda também. Olha só, outra. É o mesmo modelo, é, né, Angela? Ela muda só o som da cor. Às vezes não quer uma coisa manchada. Sim. Uma coisa assim mais, é, mais básica. Mais, questão de gosto, né? Às vezes não quer um mais claro, outra quer outra mais escurinha. E assim. Aqui, ó, a cliente tem a opção de usar uma coisa assim, estilo todo dia. Um estilo mais, estilo social, pra usar com a bota. Usar com uns blazing, pode jogar fora. Também fica bacana. Gente, usar com antechantes, usar com qualquer coisa fica legal aí, a coleção. Aqui vai ter os vestidos jeans longos. Gente, são vários modelos aqui na loja. Cada modelo mais lindo do que o outro. A Angela já vai mostrar aqui pra gente, olha. Tecido muito bom, aquele tecido grosso em jeans, que tem um bom caimento. Olha só, gente. Esse modelo aqui. São vários modelos, vários mesmo. É, regatinha. Olha esse outro modelo aqui, gente. Modelo regatinha, com botões até embaixo, bem soltinho, olha. Aí vai ter mais cores desses vestidos, né, Angela? Vamos mostrar pro pessoal? Sim, sim. Olha aqui esse vestidinho longo, pretinho, pra quem gosta de uma cor. Olha só que show. Olha só, gente. Que show esse vestido preto, jeans preto, escuro. Regulador, que a pessoa tem a opção de... Botões até embaixo, regula a alça. Aí vai ter mais modelos aqui, né, Angela? Mais cores, né? Olha esse aqui também, olha. Olha o outro, gente. Olha o outro. O pretinho, agora o azul. Está lindo. Olha o detalhe dele aqui em cima. Lindo. Olha, gente. Agora esse aqui é com manguinha. Modelo com manguinha. Ele tem detalhes aqui, olha. Com bolsinhos aqui, bolsinhos aqui. Ajusta aqui também na cintura, né, Angela? O cintinho. Esse aqui é pra, vamos dizer assim, uma moda que é as evangélicas. Ele gosta muito porque, olha só, com manguinha. Olha só, ajusta. Olha só, ela ajustou aqui. Olha só como ficou bonito. Ficou bem bonito. E vamos falar o valor e os tamanhos, né, Angela? Por favor. Olha só. Esse vestido, com esse trabalhado, que a pessoa pode, olha só, amarrar na cintura. É. Bem cozidinho. Esse daqui temos PMG e GG. Olha só, gente. PMG e GG. E o valor? Esse daqui, esse vestidinho, ele sai R$60,00. R$60,00, gente. Olha que precinho bom. Apenas R$60,00. Olha atrás como ele fica. Olha atrás. Olha só. Depois que ajusta com o cintinho, fica show, hein? Sim. A pessoa que tem aquele problema da cintura fina, quadril largo, que não encaixa. Esse aqui cai tempo. É o vestido, né, Angela? Esse aqui. Aí vai ter o modelo, o mesmo modelo clarinho. Olha, tem esse daqui pra quem olha. Olha só que top. E esse também. É o mesmo modelo. O mesmo modelinho lindo. Olha só, gente. Que lindo. Super soltinho. Se quiser usar mais soltinho, usa. Se não quiser, ajusta aqui na cintura. Apenas R$60,00. Um vestido jeans longo. Gente, agora nós vamos falar pra vocês dos vestidos curtos. Que está linda também a coleção. Os vestidos jeans curtos. Olha, ciganinha. Vários modelos aqui. Modelos aqui em regatas. Modelos com detalhezinho de cordinho amarradinho. Olha, cada um mais lindo do que o outro. Outros com detalhe de trançadinho. Outro aqui na cintura com trançadinho. São vários modelos. E a Angela separou aqui alguns modelos, gente. Pra mostrar pra vocês. Aí esse aqui tá lindo, né, Angela? Vamos falar um pouquinho desse rapidinho? Olha só, gente. Esse aqui eu amei. Ele tem um detalhezinho aqui. A manguinha com elástico aqui na manguinha. Muito fofo. Franzidinho. Tá muito fofo. Ele tem elastano, Angela? Esse é com lycra. Esse tem lycra. Olha só o modelo dele atrás. Aí até que tamanho vai esse, Angela? Esse aqui nós temos do P, M, G e GG. Olha o outro modelo aqui também. De alcinha. Muito fofo. Esse é sem lycra? Não. Com lycra. Com lycra também. Gente, apenas R$45,00. Aí vai ter o outro modelo aqui, né, Angela? Olha só, gente. Outro modelo. Esse já é um jeans mais manchadinho. É um tubinho com babado, com botões. Vamos virar pra mostrar pro pessoal? Olha só. O modelo dele atrás é bonito, gente. Olha. Bem cinturadinho. Achei ele assim, bem cinturadinho. Mesmo valor? Mesmo valor. Esse aqui são as nossas promoções. Tá. Olha só o outro modelo de alcinha também. Tem o zipinho do lado. Esse tem o zipinho do lado. Vira atrás pra gente ver, Angela. Tem o zipinho do lado. Olha só, gente. Bonitinho. Também regulador. Esse tem elastano? Todos com gastrana. Todos com elastano, gente. Legal. Aí olha só. Tem mais modelos aqui. Mais com manguinha, né? Estilo uma manguinha japonesa aqui. Olha, fofo. Também com elastano. Ele tem aqui um detalhe meio vazezinho aqui embaixo. E até que tamanho ele tem? Esse PMG e GG. PMG e GG também, gente. O legal aqui é que ela tem tamanhos. Aí o outro mais clarinho, né? Olha o outro mais clarinho. Esse já é mais modelo aqui mais, olha. Tem bolsinho. Aquele modelo cinturadinho. Com recorte na cintura. Uma manguinha aqui bem disfarçadinha. Uma manguinha. Esqueci o nome da manguinha. É estilo japonesinha. Japonesinha, né? E aí bem fofo. Com detalhe aqui, olha. O decote em V. Qual o valor desse, Angela? Esse, R$45,00. Gente, R$45,00. O vestido. Que está fofo. E vai ter também PMG e GG. Aí vamos para esse que está lindo, gente. Olha só. Esse vestido aqui também lindo. Com botões aqui, olha. Na frente. Modelo vazezinho. Muito fofo. Deixa eu mostrar de longe, Angela. Olha. Modelo vazezinho. Com um detalhe de bolsinho. Lindo, gente. Olha, gente. A Angela separou aqui os modelos para o size. Vou mostrar aqui para vocês. Até que tamanho vai esse vestido? 54. Gente, esse vai até o 54. Temos do 48 ao 54. Do 48 ao 54. Olha, para quem veste aí um Maniquim Plus. Bem bacana. Esse tem zíper atrás, né? Tem zíper atrás. Bem comportadinho, né? Muito bacana, gente. Aí para quem veste um Maniquim Plus, olha. Tem vestido sim. Fala que não tem vestido, né? Tem sim. Olha só. E o valor desses vestidos, Angela? Esse, R$55,00. R$55,00. Esse tem a manguinha japonesa. Muito fofo, olha. Detalhe vazezinho embaixo. R$55,00. O mesmo valor do outro, né? Sim. R$55,00. Vai até aqui tamanho? Esse vai do 48 ao 54. Do 48 ao 54. Aí vai ter outro modelo aqui mais clarinho. Essa aqui, olha. Essa é uma daqui. Olha só, gente. Bonito. Lílio, uma dessa é o 38. Até o 54 também? Sim. Esse daqui já tem o 48. Esse daqui já tem o 48. Esse tem o recorte atrás. Olha só. Atrás. Do 48 ao 54? É o 56. E o valor? Esse aqui R$55,00. R$55,00, gente. Bacana. Aí tem mais... Com lycra. Tem os opções... Esse daqui... Olha, gente. Mais um plus size que ela pegou aqui. Olha. Até o Maniquim 54. Muito bacana aqui. Porque aqui tem tamanhos maiores aí pra quem veste um Maniquim 52, 54. A partir do plus, né? Tem os tamanhos pequenos e tem os maiores, gente. Olha o valor, Angela. R$55,00. Gente, R$55,00. Então, um preço bacana aí pra coleção plus size, gente. Muito bom o preço aqui. E lembrando pra vocês que o atacado é a partir de seis peças aí variadas, né, Angela? O atacado aqui da loja. A loja é muito bacana. A coleção aqui de vestidos, saias, saias midi, saias longas, que a gente já mostrou aqui pra vocês, está arrasando aqui a coleção. Bom dia, gente. Tudo bem? Vou mostrar alguns modelos de calça masculina pra vocês aqui, que temos uma mega novidade e qualidade... Olha só, gente. Esse aqui é o Eduardo, que ele vai falar da coleção masculina aqui pra gente, tá? Olha só, calça jeans. Lembrando aí pra vocês, pessoal, que eles aqui são fabricantes, tá? Tem um preço bacana aqui. Modelo? Esse modelo bem aqui, nós temos do R$38,00 ao R$48,00. Olha só, gente. Calça bonita, hein? Do R$38,00 ao R$48,00? Do R$48,00. Tá. E qual o valor, Eduardo, dessa calça? Essa é a parte melhor. Hum? No atacado, R$40,00. R$40,00 no atacado. Preço bacana, aí é jeans bom. E eles garantem aqui a qualidade, porque eles são fabricantes, gente. Aí vai ter outros modelos aqui, né, Eduardo? Isso. Muitos modelos. Vai ter até com elástico, assim, pra homem. Tem calça jogger pra homem também, Eduardo? Olha só, gente. Olha esse modelo. Top. Que legal, né? Olha só, gente. Bolso, elástico, muito legal. E atrás. Olha só. Quanto? R$40,00 também? R$40,00. R$40,00 também. Uma atacada. E vai ter aqui mais clarinha, que eu estou vendo, né, Eduardo? Isso. Vários modelos. E os tamanhos, Eduardo? Os tamanhos dessas calças masculinas? Vai até que tamanho? O tamanho dessas calças masculinas do jeans, do 38 ao 48. Do 38 ao 48. A jogger, por exemplo, é PMGGG. A jogger é PMGGG. Legal, gente. Aí vai ter outros modelos aqui, olha. Diferenciado aqui, um com detalhezinho, né, Eduardo? Olha só. Que legal, gente. Alça joggy masculina. Muito bacana. Aqui o atacado da loja. Seis peças variadas aí, gente. Aí. Só lembrando que esses preços são todos negociáveis, tá? Olha aí, o melhor, né? A gente faz conforme o cliente acha melhor. A melhor parte, né? Quer levar uma quantidade maior, negocia, né? Isso, aqui quem manda é o cliente. Olha aí. Quanto mais peças o cliente levar, melhor o preço. Mais o desconto, né, Eduardo? E aí essa, Eduardo, essa clarinha, tá bonita também, né? Essa clarinha veio pro verão agora. Quando tá saindo muito modelos claros. Olha que bonita, gente. Clarinha, olha. O jeans bom, gente. Olha só que jeans bom. Qualidade excelente aqui. Muito bonita tá essa calça, hein? Bonita. Tá muito bonita, gente. Tem todas do tamanho, 38 ou 48. Essa aqui também tá bonita, né, Eduardo? Essa escura aí com... Olha só, gente. Ele pegou aqui pra mostrar. Olha só. Tá muito bonita, não tá? Fala sério, gente. Olha só o modelo. Tá linda. E só lembrando que somos fabricação própria. Fabricação própria. Exclusiva. Vende aqui no atacado e vende também no varejo. A loja vende no varejo. Uma peça dessa no varejo sai por apenas 45 reais. Olha só, aumenta só 5 reais no varejo. Ótima. A calça, qualidade excelente. Olha só o detalhe aqui, gente. O bolso. Nossa, que diferente o detalhe dessa calça aqui. O bolso. Olha só. Eu gostei do detalhe aqui. Bem diferente. Amei. Muito bonita a calça. Só lembrando que temos mais com detalhes. Por exemplo, eu estou usando uma... Tem mais com detalhes. Tem mais básica, né, Eduardo? Eu estou usando uma. Olha só. Um detalhezinho. Olha aí. Um coído. Ahn. E um detalhezinho puxando pro amassado. Olha isso, gente. Que legal. Olha só. Bacana aí. Olha a calça do Eduardo. O Eduardo tá de calça jeans, camisa jeans. Também trabalha em loja de jeans, né? É. Até que tamanho vai? Até o tamanho 44. De 38 ao 44. Do 38 ao 44, gente. Essa jaqueta. E vai ter outros modelos, né, Eduardo? De jaquetas. Tudo nessa faixa de preço, Eduardo? A maioria? Do 38 ao 44. Isso. Essa calça aqui que me chamou a atenção com detalhe em couro. Muito certo. E nos dois modelos é o feminino. É feminina. Tem calça feminina também. Olha só, gente. Que legal. Um detalhe em couro. E essa outra também. Olha só. Legal. Qual a faixa de preço das calças femininas? 40 reais. 40 reais. Só 40 reais. E só o Eduardo não vai fazer melhor, tá? Essas calças estão na promoção 3%. 3%. Gente, olha só. 3% por 100. 3% pra estar ótimo. Ótimo. E aqui, gente, lembrando que vocês também trabalham com pacote, né? Pacote fechado. Kit, né? Fechado. Com 24 peças. Isso. E como eu só lembrando, aqui quem manda é o cliente. Quanto mais peças ele levar, melhor é o desconto. Melhor é o desconto. Aí eu vou vir pra cá, né, Eduardo? Pra mostrar um pouco aqui, olha. E muitos modelos que vai ter aqui na loja. Muitos modelos de calças. Modelos variados aí, olha. E são toda essa faixa de preço, né, Eduardo? Vai ser... São muitos modelos, gente. Não dá pra mostrar um por um, porque vai ficar muito esticadinho aí o vídeo. Camisas masculinas na faixa de quanto? Manga longa, manga corta. 45 reais. 45 as mangas longas? 50 reais. 50 as mangas longas. Olha só, gente. E 45 as mangas curtas. Gente, vou mostrar toda a coleção da loja aqui pra vocês, tá? Em geral, que a loja é bem grande. Como eu falei pra vocês, a loja é bem grande. Fica aqui na rua João Teodoro. E eles vão fazer envio pra vocês por correio e por ônibus, tá? Acima de 500 reais, aqui o Eduardo que atendeu a gente, aqui que falou com a gente. Gente que quiser comprar e não poder vir retirar, acima de 500 reais, a gente envia pelos correios ou entrega no ônibus da sua preferência. Olha aí, que legal, gente. Fica aqui na rua João Teodoro, 1105. Gente, eu vou deixar todo o endereço aí pra vocês. Meus amores, deixando uma curtida aí no canal e se inscrevendo aí, vocês que não são inscritos. Beijo, beijo.